E olha, a quarta-feira de feriado na capital foi marcada por fiscalizações ao cumprimento das medidas sanitárias. As equipes da Força-Tarefa se concentraram no conjunto Castelo Branco. Ela é formada pela Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária Estadual e Defesa Civil. Antes mesmo do início da fiscalização, alguns comerciantes começaram a fechar as portas. Os fiscais também visitaram estabelecimentos considerados não essenciais nos bairros Luzia e Ponto Novo. O objetivo é fazer cumprir o decreto estadual e evitar a disseminação do novo coronavírus. A partir das seis da tarde, essas atividades são obrigadas a encerrar o atendimento com presença de clientes dentro do estabelecimento. Pelo menos até o início da fiscalização, os comerciantes estavam cumprindo as determinações do decreto. Se enquadram aí nos estabelecimentos comerciais em geral. Bares, restaurantes, sorveterias, açougue, panificadora, todos aqueles estabelecimentos de atividade comercial que estejam lá descritos na resolução 12 e na resolução 11. Agora, em quais situações eles podem funcionar? Eles podem funcionar na modalidade delivery ou aquela modalidade que o cliente vai até o local fazer a retirada. Para a vendedora de churrasquinho, o expediente nessa quarta-feira encerrou mais cedo. Mas, segundo ela, por uma boa causa. Eu concordo, com certeza, que a humanidade está totalmente... não está sabendo o que fazer, certo? Mas eu sou a favor dessa medida. Mesmo ficando prejuízo. O que importa é a saúde, né? A saúde de todos. Os clientes entendem que as medidas são necessárias. É uma medida necessária para que todos tomem ciência enquanto a pandemia. Porque hoje tem muita gente brincando e achando que não vai pegar em suas famílias, não vai acontecer com você, com o próximo. Mas hoje se tornou algo extremamente necessário fazer isso. Em caso de descumprimento, o estabelecimento será autuado. Eles podem receber esse processo administrativo, que vão ter um prazo de 10 dias para responder. E a gente está aí com a polícia militar também, que pode estar notificando também o estabelecimento.